Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou o Renato Silveira e eu sou o Kel Gomes. Nesta edição especial, cobertura da 13ª Mostra CineBH, que acontece anualmente aqui em Belo Horizonte, eu e a Kel vamos comentar alguns dos filmes que a gente assistiu durante esses seis dias de mostra. A CineBH era um pouquinho mais curta, que a maioria dos festivais acontecem no Brasil, e também não é um festival competitivo. Mas traz ao público de Belo Horizonte um panorama de lançamentos, tendências do cinema contemporâneo brasileiro e internacional. Esse ano a gente teve a curadoria do Marcelo Miranda e do Francis Vogni e dos Reis, dois cinéfilos de carteirinha, dois críticos de primeira mão que a gente acompanha e que estão aí à frente das mostras da Universo Produção já há algum tempo, né? Trabalhando em diferentes capacidades, vamos dizer assim, o Francis, curador também de Tiradentes, já foi curador de Tiradentes. O Marcelo já vem como curador aí da CineBH também já há alguns anos. E este ano trouxeram vários filmes bem interessantes, né, Kel, e com destaque para filmes que têm ali, se não uma relação direta com o horror, pelo menos, esse gênero rondando ali os temas que muitos desses filmes trabalham, né? É, deu para perceber que tem mesmo esse clima, assim, né? De trazer uns filmes que, se não são de terror, como você falou, eles lembram ou eles trazem alguma coisa relacionada. E eu vejo que isso é muito forte do Marcelo, né? Porque ele, inclusive, se dedica muito a pesquisar e a falar sobre o cinema de horror. Então, eu acho que teve super a cara dele. E eu achei bem massa também. E o que você destacaria, para a gente já começar aqui o nosso papo, né, dentre as pré-estreias nacionais, né? A gente, claro, já tem aí no nosso feed a entrevista que você fez com a Carol Duarte e com a Júlia Stockler, as atrizes de A Vida Invisível. Inclusive, acho que a gente pode até só pincelar alguns comentários sobre esse filme aqui, né? Tem também a crítica da Kel, está no site publicado, uma excelente crítica, uma análise bem profunda, né? Sobre os temas que o filme trabalha, principalmente ligados aí ao feminino. Mas eu acredito que a gente vai, com certeza, voltar a esse filme num podcast com mais calma, né? Porque ele ainda vai estrear nos cinemas no final de outubro. Mas, de antemão, já pode adiantar alguma coisinha aqui, né, Kel? Sim, foi o filme de abertura, né? E, bom, é um dos grandes destaques da Mostra, com certeza. Não só porque é o filme que está tentando uma vaga para disputar o Oscar 2020, na categoria de melhor filme internacional, né? E isso gera todo uma expectativa, né? Também porque é o filme novo do Karen Ainus, e a gente sabe da qualidade do cinema dele. Então, eu fiquei bastante feliz, assim, de ter aqui em Belo Horizonte a abertura da CineBH com este filme, né? Nós fomos a segunda exibição do país, né? Sim. Do filme. O filme abriu, sim, em Ceará, né? Algumas semanas antes. E aqui em Belo Horizonte foi a segunda exibição. Então, eu achei isso bem bacana, assim, porque... Vez ou outra a gente comenta aqui no podcast, né? Como, às vezes, faltam exibições, sessões aqui em Belo Horizonte. E, dessa vez, nós fomos prestigiados com esse filme. Que, apesar de eu estar com total expectativa pra assisti-lo, eu acho que ele superou, assim, o que eu imaginava. Porque ele é um filme muito imersivo e muito profundo nas questões que vão falar ali da opressão da mulher, assim. E, apesar de se passar nos anos 50, você faz conexões o tempo todo com a atualidade, né? E você faz ali também uma reflexão muito forte em relação ao conceito de família, a como as famílias, elas foram se construindo. Então, eu acho que não só nessa questão da opressão feminina na sociedade, mas também nesse conceito de família mesmo. Ele tá cutucando ali, sabe? Ele tá sendo político pra falar disso, já que a gente vê o quanto que esse conceito tem feito com que algumas pessoas da sociedade tenham certas decisões políticas que, na verdade, são bastante equivocadas, né? Tipo, é em nome de família, mas... Em que sentido? Família é o quê, sabe? Aí, família tem um padrão, tem um modelo a ser seguido. Então, ele questiona isso também. Eu achei bem interessante. Por isso, eu não estava esperando, assim, mesmo. Além de ser um filme muito... Um visual muito interessante, né? Uma fotografia incrível, assim. A granulação. Essa coisa de cores bem saturadas, assim. Te deixa mesmo numa experiência, assim, visual bacana também pra te emergir naquilo, sabe? Pra te levar pra aquela... Pra aquela... Aquela experiência das mulheres ali. Eu acho que não só a gente como mulher vai sentir, mas os homens também, né? O que você acha? É, eu gostei muito, muito, muito do filme. Pra mim, eu colocaria como um dos melhores filmes brasileiros do ano. Se não um dos melhores filmes do ano, né? Claro que aí a gente tem muita coisa pra ver esse ano ainda. Mas, desde já, assim, se fosse pra fazer um top 10 agora, certamente estaria entre esses 10 melhores filmes que eu vi esse ano. Eu sou grande fã do trabalho do Karim. Eu me acompanho desde o Madão e o Satã. E ele tem uma sensibilidade inegável pra contar histórias como essas, né? Se a gente ver aí o Céu de Sueli, o Abismo Prateado, que são dois filmes que também tem mulheres como protagonistas, mulheres que estão passando por momentos difíceis em suas vidas. E aquele, pela primeira vez... Pela primeira vez não, porque Madame o Satã também é um filme de época, mas, pelo menos com essas personagens femininas, é a primeira vez que ele faz um filme que se passa em um passado, né? Aqui no Brasil, nos anos 50. Como você bem disse, é um filme muito bonito visualmente, não só pela fotografia, mas toda a reconstituição de época que foi feita. Você realmente é transportado pra aquele momento na história do Brasil e você sofre junto com elas, né? Independente aí, acredito, se você é homem ou mulher, você tem total identificação com o que elas estão passando ali nessa separação forçada que elas são submetidas por causa do conservadorismo dessa família brasileira tradicional que tem essas origens portuguesas, né? Então, é um retrato bem fiel, assim, do que é esse Brasil patriarcal, né? Que coloca as mulheres principalmente como vítimas, mas, sem dúvida nenhuma, isso também afeta os homens, né? É um filme que os homens, como vocês bem colocaram na entrevista, vale muito a pena ouvir, gente, a Júlia e a Carol falando, é um filme que, com certeza, os homens têm que ver também, né? Porque é só vendo o que essa cultura machista causa nas mulheres é que a gente também identifica ali padrões de comportamento que precisam ser corrigidos, né? Então, vamos parar por aqui, porque senão a gente vai acabar fazendo um podcast só sobre a vida invisível, mas fica aí como teaser, né? E quem se interessar em ler uma análise mais profunda, de novo, recomendo aí ler a crítica daqui ao que está publicado aí no cinematório. Mas calma que a gente volta no filme mais pra frente aí em algum podcast ainda no próximo mês, né? Filme estreia em 31 de outubro, então, com certeza aí nos... Não vai demorar muito pra gente voltar a falar sobre a vida invisível e os trabalhos aí do Carinho. Exatamente. E as demais pré-estreias nacionais que a gente teve a chance de ver, quer dizer, você destacaria alguma aí? Entre os brasileiros, eu vou destacar o Desai La Que Me Viu Chorar, da Maida Bueller. Quem me viu cobrir o oitavo olhar de cinema já sabe que foi um filme bem interessante que eu vi lá em Curitiba e eu fiquei feliz de ver que ele estava sendo exibido aqui porque ele traz essa... essa... ele traz esses personagens invisibilizados, né? Pra dentro de um contexto onde você vai vê-los de uma maneira muito humana, muito próxima do que é o cotidiano deles, né? Então, eu acho que é um filme muito forte nesse sentido, assim. Já que a gente está falando de invisibilidades, né? Pra começar aí com a vida invisível, eu acho que esse filme também se liga nesse aspecto, sabe? De lidar com pessoas que a gente, muitas vezes, prefere não pensar sobre, mas que é preciso. E é muito bonito, assim. Eu gosto desse filme. Eu me lembro de quando eu ter visto, assim, de que ele... realmente ele me deixou, assim, atenta o tempo todo, assim, de como eles estavam criando uma verdadeira família ali. Mas, claro, voltando ao assunto família. Família com problemas também, sabe? Família com contrastes, com conflitos. e isso a diretora ela não deixa de mostrar também. O que, às vezes, pode gerar esse problema de representação, sabe? De o quanto que um documentário ele pode ser, assim, exibir dessa forma, os conflitos, as pessoas, enfim, gerou esse debate lá em Curitiba e talvez aqui também tenha suscitado isso. Infelizmente, eu não pude ver esse filme ainda. Coincidiu com o horário de outros que eu estava acompanhando no Cine Huberto Mauro. Aqui em BH as sessões elas são divididas no Santa Tereza, Cine Santa Tereza e o Cine Huberto Mauro. São cinemas que são distantes um do outro e, às vezes, no mesmo horário a gente acaba perdendo, né? Mas quero muito ver. Fiquei bem curioso a partir dos seus comentários. Falando de família, né? E já entrando nesse aspecto do cinema de horror que permeou ali muitos filmes da mostra contemporânea, principalmente os brasileiros, eu falaria aqui de Os Jovens Bauman, que é um filme que, inclusive, entrou no circuito simultaneamente com a exibição na Cine BH. Ele estreou tanto em salas através da sessão vitrine quanto nas plataformas de streaming, né? Aquela nova proposta da vitrine aí pra essa temporada. E Os Jovens Bauman, ele pega justamente um momento dos anos 90, especificamente em 1992, quando oito primos que estão passando férias numa fazenda no sul de Minas misteriosamente desaparecem. E aí a diretora, a Bruna Carvalho Almeida, ela adota ali um estilo found footage, né? Que ficou muito famoso justamente no cinema de horror com a bruxa de Blair, Atividade Paranormal, entre outros filmes desse estilo, pra poder fazer uma investigação sobre esse sumiço, né? Desses primos. E ela não é integrante dessa família, mas ela se coloca na história como filha de um antigo funcionário dessa fazenda, então ela acompanhou de perto esse caso que acabou sendo transformado, arquivado, né? E virou uma, foi transformada nessa peça de mistério que o filme explora. É ao mesmo tempo um falso documentário, vamos dizer assim, embora eu vi numa entrevista que a diretora não gosta desse termo, porque, assim, é uma história fictícia, esses jovens Bauman, eles não desapareceram, eles sequer existiram, mas o filme ele vai trabalhar em cima desse mistério. Só que, assim, o horror ele tá ali mais como uma presença do que como gênero exatamente, porque não é um filme de sustos, de causar aquela tensão absurda como nesses filmes que eu citei, né? A Bruxa de Blé, etc. É um filme que o horror tá ali justamente nesse mistério do desaparecimento. Eu senti que ele provoca mais reflexões sobre um desaparecimento de uma geração, por exemplo, do que exatamente ir a fundo sobre o que aconteceu de fato com aqueles jovens, né? É um filme que é mais sobre a dúvida do que sobre respostas. Isso é bem interessante. E esse estilo, né? Anos 90 ali de fitas de VHS também tem o seu charme. Então é um filme que vale muito a pena ver, curtinho, inclusive. Acho que tem uma hora 20 no máximo, acho que até menos que isso. Então, quem não pôde ver aqui na FCNBH, corra aí pra ver no cinema ou nas plataformas de streaming, porque é um filme bem interessante por essa releitura que ele faz do found footage, né? E aqui no Brasil que é um orgulho pra gente ver mais uma jovem diretora aí trabalhando dentro dessa seara de filmes de horror, né? Que tem sido tão produtiva pra gente aqui nos últimos anos. Algo interessante também de Zayla que me viu chorar é que eu acho que ele dialoga muito bem com o filme que antecedeu ele na sessão aqui em Belo Horizonte que é O Filho de Macunaíma do Miguel Ramos. O Filho de Macunaíma vai falar sobre três famílias indígenas, né? Que vivem na cidade de Boa Vista no norte do Brasil e também tem essa coisa de te colocar junto dessas pessoas pra entender um pouco o cotidiano delas que é um cotidiano completamente diferente do nosso permeado por uma espécie assim de eu diria que uma violência constante mas como se fosse assim uma violência gráfica sabe? Que é essa violência psicológica essa violência de estar tentando sobreviver né? Porque afinal de contas são famílias indígenas e pra mim é muito forte quando mostra por exemplo um evento em que os próprios indígenas tem que tipo se mostrarem indígenas né? Mostrarem sua dança suas vestimentas tradicionais pras pessoas que são turistas mas na verdade esses indígenas eles são completamente abandonados da própria sorte assim né? Servem a esse espetáculo mas no dia a dia são esquecidos ninguém se importa com a cultura deles tem algo no filme muito forte também que é quando a a menina né? Ela precisa comprar uma fantasia de indígena e ela é indígena então é um filme que vai te provocando nesse sentido assim pra ver o quanto que a gente também tem uma ideia de cultura indígena que a gente aprende na escola tem essa coisa do dia do índio mas que na verdade tá completamente alheia sabe? a a realidade deles assim sim é é um documentário do tipo observacional né? que o diretor Miguel Ramos interfere muito pouco ele né? no sentido de ele não aparecer não fazer entrevistas então a gente acompanha em três blocos né? os personagens que ele escolheu ali nessa comunidade e a que me chamou mais atenção foi a Teusa que é uma mãe né? que trabalha como seria empregada doméstica? acho que sim né? porque ela sai de onde ela mora e vai pra Guiana inglesa que é uma outra realidade né? onde tudo é em inglês inclusive né? as lojas os produtos que são vendidos tudo e ela vai trabalhar em umas mansões né? pra poder parece uma cenarela limpando um tapete etc e ela tem que fazer isso e voltar pra casa dela pra cuidar dos filhos e é isso essa realidade dupla né? que ela leva e é muito tocante né? quando ela fala que ela precisa daquilo pra poder dar uma vida pros filhos né? e ela se vê totalmente privada dos aspectos culturais né? da etnia dela todos eles né? tem uma perda total de identidade cultural ali dessas pessoas que o filme acompanha e é incrível porque numa dessas casas que a gente tem acesso né? quando tá mostrando o trabalho dela é uma casa que você vê nitidamente que a pessoa tem uma boa condição né? porque é uma casa grande e nessa casa tem artefatos indígenas de decoração e ela tem que limpar esses artefatos sabe? a apropriação total apropriou-se da cultura deles mas também da vida né? é nesse sentido sabe? essa violência pra mim foi muito incrível essa imagem assim ela limpando ali é objeto de decoração que na verdade seria dela assim sabe? que não seria nem objeto de decoração pra ela né? é me chamou a cultura dela seria outra coisa me chamou muita atenção também o depoimento de um garotinho né? que fala perguntam pra ele né? se ele é negro ou se ele é branco ele fala que é branco se ele é índio ou se ele é caboclo ele fala que é caboclo é e é um garotinho que é indígena né? e a família ele tá exatamente questionando pra saber né? por que ele não gosta de ser ele não quer se afirmar indígena exatamente por isso porque é algo que tá tá sendo sempre apagado né? é doloroso Filhos de Macunaíma né? um filme que vale a pena ser visto né? pra ter esse contato aí com essa realidade que é tão pouco explorada pela mídia né? no sentido assim de trazer essa realidade pra gente que mora aqui no sudeste né? mais pra baixo aí do país realmente uma causa um certo choque né? quando a gente vê como que as coisas acontecem lá em cima é ao mesmo tempo também essas interferências assim da tecnologia da religião né? tem um dance gospel lá uma coreografia é uma coisa meio break mas é uma dança pra Jesus é secretismo né? cultural e religioso bom voltando aqui aos filmes que tem aí uma relação mais próxima com o horror eu vi foi o primeiro filme que eu vi depois aí do A Vida Invisível que é Os Dias Sem Tereza que esse não é o horror mas ele tem ali um clima de suspense de mistério porque uma jovem ela é assassinada justamente pela namorada dela e depois essa namorada ela é sequestrada pelo pai dessa menina que morreu e um amigo levam ela pra um sítio e você fica o filme inteiro tenso na dúvida assim o que que vai acontecer né? o que que ele vai fazer com ela porque ele sabe que foi ela que matou a filha e eles levam ela pra lá e ela quer embora ela também começa a ficar preocupada e assim é um filme que vai trabalhando nessa desconfiança o tempo inteiro é isso é o aspecto mais legal agora é um filme bem mais lento é um filme que tem uma planos bem longos assim de aquela coisa do cinema de fluxo mesmo né? os atores ali improvisando os diálogos conversando né? planos que tem uma duração mais extensa então é um filme que exige um pouco mais aí do espectador mas também não é um filme muito longo é também tem uma hora e meia uma hora e quarenta mais ou menos é mas é bem interessante bem interessante a forma como ele também é uma releitura de filmes que vão trabalhar aí com esse tema né? do dessa crise aí da adolescência é filme aqui de Minas também então recomendo aí filme dirigido pelo Tiago Taves Sobreiro também aí um cineasta mineiro e o filme rodado aqui em Belo Horizonte e região metropolitana não sei se já tem distribuição mas se você tiver a oportunidade de ver na sua cidade alguma mostra veja porque é um filme bem interessante também e o outro que passou aqui em Belo Horizonte esse aqui é o Viu lá em Curitiba no Olhar de Cinema que esse vai estrear daqui a pouquinho nos cinemas aí também tem distribuição garantida da vitrine filmes que é a noite amarela e esse é dirigido pelo Ramon Porto Mota o filme o primeiro longa solo dele antes ele trabalhou aí numa direção coletiva no filme O Nó do Diabo que já estreou no circuito comercial se eu não me engano no ano passado e esse é um filme que é eu fui com muita desconfiança pra ele porque a Akel não gostou quando ela viu lá em Curitiba e a gente não tem muito costume de discordar né os nossos o nosso gosto né pras coisas no geral a gente tem muita afinidade né tanto no cinema quanto música enfim então eu fui meio desconfiado mas curti curti e recomendo inclusive que a Akel reveja pra ver se ela muda a opinião com certeza eu vou fazer isso porque eu me lembro de ter gostado muito de alguns aspectos visuais dele que são muito interessantes sim sim mas era o último filme do olhar e era bem no dia do encerramento assim era aquele que você que você assiste e depois dele você vai pro encerramento e pronto então você já tá ali cansado porque já viu filmes pra caramba né já fez atividades pra caramba então eu acho que eu não estava num bom momento e mais onde eu estava localizada lá no acho que assim passeio que chama o cinema de rua lá muito bonito tal eu tava na primeira fileira assim e a tela tava sabe bem a minha frente daquele daquele jeito que você tem que virar o pescoço pra cima então tava meio desconfortável e eu acho que esse é um tipo de cinema que você precisa tá confortável em primeiro lugar porque como você comentou do outro é desse outro do Tereza ele tem um tempo e um ritmo sabe muito próprio assim de de é mais de uma extensão maior né dos planos essa coisa do de é assim como você não vê Os Dias Sem Tereza eu acho que talvez a comparação não seja muito apropriada eu tendo visto os dois filmes eu acho que sim A Noite Amarela tem um tempo próprio mas é um tempo diferente dos Dias Sem Tereza Ah entendi porque como você falou assim dessa coisa dos planos terem você tem uma apreciação maior ali no tempo mesmo assim eu lembro que isso pra mim no filme depois da metade pro final já tava ficando um pouco cansativo pra mim sabe eu entendo eu acho que é perfeitamente compreensível o seu estado físico inclusive no momento que você vê esse filme ele interferir na experiência porque é um filme de criação de atmosfera o tempo inteiro ele não tá tão preocupado assim com a história né tem ali é uma releitura de um slasher também tem um grupo de adolescentes fazem uma viagem pra uma ilha né me parece uma praia é uma praia vão pra uma cabana né então assim tem todos os códigos dos filmes de slasher que você imaginar mas não tem o assassino o assassino mascarado tem o mistério tem o que acontece ali essas pessoas vão desaparecendo enfim quem já quem conhece gosta de filmes slasher sabe o que encontrar só que tem uma outra chave né ele tem ele me lembrou muito David Lean tinha em vários momentos é por justamente por isso da criação de atmosfera de te levar por um caminho mais da do surrealismo né de você meio que ligar o fodas mesmo pra história pra enredo e entrar no clima e no ritmo que o diretor tá te propondo e eu entrei bem assim ele me comprou bastante mas concordo que a partir de certo momento ali no vamos dizer assim o ato final estende um pouco né mas assim eu acho que isso isso é acontece acontece com diretores estreantes e eu acho que pra um filme de entrada do Ramon é muito acima da média sabe então eu acho que é um diretor pra gente ficar de olho mesmo o Ramon ele é paraibano então mais um filme que vem do nordeste né com muita qualidade então é mais um um cara pra gente ficar de olho aí pra quem curte os filmes de terror é eu acho que é uma grande promessa aí de de trabalhos ainda melhores nos próximos filmes que ele vier a realizar é mas é isso tem também uma coisa ali que tem a ver com os jovens Balman porque ele trabalha ali com uma coisa da TVHS aquelas imagens de TV né ele tem uma uma estética meio nostálgica assim mas é isso é um filme de atmosfera de clima então eu acho que ele estreando aí no circuito quem curte aí filmes de horror vai vai se vai gostar da experiência de estar ali nessa noite amarela que o Ramon construiu isso mas lembrando que quem curte esse horror bem revisitado também né é os códigos são todos de certa forma assim desconstruídos até mesmo essa essa turma de adolescentes ela não é como a turma que a gente costuma ver nos filmes de terror exato os meninos tem uma densidade maior ali não sei algo que também não se explica sabe é tô lembrando aqui da cena da batalha de carro de som que é incrível né essa é boa melhores momentos essa eu me lembro bem assim eu gostei bastante e tem essa coisa também de porque sempre associam eu fiquei percebendo assim sempre associam muito sexo né com esse tipo de filme assim os meninos adolescentes que tão junto aí tá todo mundo querendo pegar todo mundo sabe uma coisa assim nesse filme é exatamente nesse filme não tem disso tipo acho que a gente pode é tomar mais cuidado pra não dar spoiler mas é não tem é uma das releituras pois é exatamente então é pra quem gosta de terror mas não só e também lembrando que é revisitado assim é desconstruído várias coisas então é isso eu vou revê-lo e aí volto a dizer a minha a minha a minha segunda opinião digamos assim e citando que também teve a exibição de malandro de ouro do Flávio C. von Sperling que tem a maravilhosa Isabel Zoar que também traz essa coisa do mistério né do um pouco de horror assim é bem interessante esse curta e eu recomendo sim eu vi lá em Tiradentes inclusive é um filme bem legal mesmo é tem produção da Filmes de Plástico né em parceria também rodado aqui em Belo Horizonte tem planos assim incríveis um filme muito bonito né plasticamente é e vale muito a pena aí ver quando você tiver você que tá nos ouvindo tiver a oportunidade de ver na sua cidade uma mostra de cinema no festival ou online mesmo quando estiver disponível veja porque é um filme bem bem legal e lembrando né que a Cine BH também tem um programa extenso aí de curtas infelizmente não deu pra gente acompanhar todos porque mais uma vez coincidem os horários os espaços são diferentes mas teve por exemplo né falei da Filmes de Plástico teve uma retrospectiva de todos os curtas né da Filmes de Plástico e também dois longas né Ela Volta na Quinta e no Coração do Mundo só o Temporada que não foi exibido no Coração do Mundo inclusive fui rever lá no Cine Santa Tereza e incrível como a sessão tava lotada gente assim deitada no chão pra assistir ao filme do Gabriel e do Maurílio Martins é muito legal a sessão aplaudido né tudo a homenagem a eles na abertura foi emocionante foi linda a homenagem o Norberto que é o pai do André Novaes direto do Temporada foi lá entregar o troféu né foi muito legal os depoimentos do pessoal do Tiago né que é o produtor Tiago Macedo Correia o Maurílio o Gabriel o André enfim foi uma noite muito legal e homenagem mais do que é merecida ao pessoal aí da Filmes de Plástico são 10 anos né 10 anos de atuação né 10 anos de atuação e eu acho que é um orgulho assim pra Minas né com certeza porque os meninos fazem filmes muito bons muito bons mesmo só dando aqui uma pincelada porque também vai ter aí no site né ainda não foi publicado no momento que a gente tá gravando mas será publicado aí nos próximos dias o texto da Kel sobre sobre a série Diálogos Históricos né que exibiu três clássicos brasileiros comentados pelo grande Hernani Heffner que é conservador-chefe da Cinemateca do MAM Museu da Arte Moderna no Rio de Janeiro pra mim é um dos destaques da amostra com certeza né o Diálogos Históricos porque é foi ali muito bem escolhido esses três filmes que são República dos Assassinos de Miguel Faria Júnior Inquietações de uma Mulher Casada de Alberto Salvar e Maldita Coincidência de Sérgio Bianchi e as três sessões foram comentadas pelo Hernani maravilhosamente comentadas pelo Hernani vamos dizer assim foram aulas né e eu vou comentar eu tô comentando um pouco no texto sobre isso assim sobre como que os filmes crescem também a partir das leituras que ele trouxe pra gente não só a leitura de contexto da época porque são filmes que fazem 40 anos de lançamento então eles foram lançados em 1979 o Hernani faz esse resgate ali do contexto de produção mesmo contexto político e também traz pra gente as pontes com os dias de hoje que só de você assistir ao filme você já percebe muito né que os filmes eles estão falando de coisas que a gente ainda tá discutindo a gente ainda tá passando mas o Hernani ele sabe ele cresce o filme além do que o filme já é que é incrível é o termo masterclass ele tem sido banalizado né de várias formas mas o Hernani assim fez jus ao que significa uma masterclass porque foi realmente uma aula magna de um profissional um historiador né eu diria do cinema brasileiro que conhece assim a fundo a história do nosso cinema detalhes né de produção da época o contexto né enfim foi realmente assim um privilégio estar ali nesses três dias né logo no começo da tarde né depois do almoço né as sessões eram as duas e meia estendi aí até cinco horas cinco e meia porque depois logo depois o debate com o Hernani então assim foi muito bom parabéns aí ao Francis e ao Marcelo Universo Produção por ter trazido essas três sessões aqui pra Belo Horizonte porque foi realmente um eu diria que inclusive foi o destaque da mostra eu também foram as três melhores sessões de todos todos os todos que a gente foi eu ia dizer isso pra mim é o grande destaque assim sabe porque e digo mais é um resgate histórico mas que tá falando muito do tempo atual é porque eu acompanho essa parte essa série né diálogos históricos todas em todas as edições da CineBH eles sempre trazem um crítico né um profissional assim pra poder dar masterclass e sempre exibem três clássicos e de todas que eu participei a do Hernani foi a melhor muito boa eu acredito que justamente por estar mais próximo da nossa realidade né e serem filmes assim que eu não tinha visto nenhum deles isso é importante frisar porque são filmes fora por exemplo A Noite do Antonioni né passou o filme do Dreyer passou outros filmes clássicos que eu já tinha visto então foi a oportunidade de rever e ter o comentário do crítico convidado né mas dessa vez não dessa vez foram três filmes que eu nunca tinha visto e que como você disse estão em diálogo assim direto com o agora né e é importante dizer isso mesmo que eles são filmes fora do Cannone né exato da historiografia do cinema brasileiro assim e então tem essa importância também né porque eles e eu fico pensando assim mas por que não estão no Cannone sabe porque são filmes muito bons gente assim eu recomendo mesmo que vocês assistam porque é só vendo pra identificar assim o quanto que esses diretores eles tinham uma visão muito interessante do que estava acontecendo na época né muito instigante e ao mesmo tempo a visão assim de base que serve pro dia de hoje né e como que as coisas às vezes não mudam a gente quer que muda e não muda bom pra finalizar é acho que a gente pode falar aqui rapidamente de pelo menos no meu caso é um destaque internacional que infelizmente eu não consegui assistir a todos os filmes que estavam encerrando às noites né um deles inclusive acabou não sendo exibido porque teve um problema com o o Link né um filme francês é Paul Sanchez está de volta né que foi eleito aí no ano passado pela carreira de cinema um dos dez melhores filmes do ano então um filme que estava cercado e de curiosidade por todo mundo aqui porque ele é inético no Brasil mas infelizmente acabou que não deu pra ver mas dentre aí os filmes internacionais que foram selecionados pra CineBH 2019 o que a gente conseguiu ver foi A Vingança de Jairo do Simão Hernandes Estrada adorei esse filme muito legal né bom demais e também ligado com o terror né foi um filme assim daquele tipo pra você pensar também no próprio cinema e essa coisa do dos precursores essa coisa da memória do esquecimento sabe que que muitos profissionais acabam caindo no esquecimento mesmo tendo tanto mérito pra arte de algum país e tal que no caso é o diretor que no caso é o diretor Jairo Pinilla ele é precursor do cinema de terror na Colômbia fez inclusive muito sucesso durante um tempo né teve grandes bilheterias e ainda assim caiu no esquecimento ele é o Roger Corman latino basicamente é isso porque ele fez muitos filmes de horror e os chamados filmes B né então assim muitas cenas que foram exibidas ali nesse documentário você ri né pela pela forma como ele filmou os atores exagerados os efeitos especiais né toda aquela coisa de filme B mas basicamente era isso o Roger Corman fazia com mais recursos claro que ele estava em Hollywood né mas o cara que fazendo uma produção caseira ali com o que tinha à sua disposição fez filmes que eu acredito que foram impagáveis né e um dado muito curioso que é colocado ali no filme é que ele dublava os filmes em inglês pra poder fazer mais sucesso e levar mais público né sim porque o público meio que renegava os filmes ditos colombianos raiz é então quando eu tinha pelo menos a dublagem em inglês as pessoas iam assistir com mais menos reservas menos reservas é como se fosse assim é as pessoas vão achar melhor é porque está dublada em inglês é bizarro né é bizarro você pensar isso é mas é muito é muito engraçado e é mesmo triste porque tem uma parte do filme que mostra né no dia da lançamento de um dos filmes dele que está aquela aglomeração de pessoas e tudo mais e aí o repórter pergunta é mas você veio assistir ao filme mesmo sendo colombiano é foda assim sabe o próprio repórter já está colocando que ele foi um louco de ter ido ver um filme do país sabe é então assim eu fiquei pensando muito nisso também né o quanto que a gente sofre com essas questões com esses preconceitos aqui no Brasil ainda com certeza né e aí esse filme ele é muito legal também porque ele evidencia todo um amor pelo cinema das pessoas que estão fazendo esses filmes não só do diretor do Jairo mas as pessoas ao redor dele também né outros profissionais ali que estão fazendo na garra sabe que amam o cinema e vão fazer com que os filmes aconteçam que os filmes sejam realizados porque é isso é o poder da arte é é essa coisa de sabe colocar a sua sua criação no mundo assim e sua visão no mundo eu achei bem bonito nesse sentido assim você até em determinados momentos você se emociona de ver aquilo essa resistência assim e ele e principalmente porque ele ficou tanto durante anos né não sei quanto tempo assim esquecido mesmo com dívidas dívidas assim fundidas sim e mesmo assim ele volta querendo fazer um filme 3D e a vingança dele né então eu acho sensacional sabe é esse filme que resgata a importância do cinema a importância da memória a importância dos profissionais envolvidos e a importância do amor pelo cinema também que muitas vezes é o que faz ele resistir né é o que faz ele existir inclusive é é um filme que eu gosto mais da primeira parte né que é justamente esse resgate de quem foi o cineasta né mostrando toda a história dele quem foi o Jair como que ele começou mostra as cenas dos filmes e tal depois na segunda parte que é ele fazendo o novo filme aí eu já acho achei um pouquinho arrastado mas ainda assim tem como você disse né mostrando esse ímpeto dele pra poder fazer esse novo filme é uma é uma delícia né é uma delícia e vários problemas acontecendo aliás nossa eu já tava assim caramba não vai fechar uma atriz porque toda hora tinha um problema com a atriz principal e tinha que mudar e aí você pensa sabe o quanto que é difícil colocar um filme no mundo com certeza tem que valorizar mesmo é claro que um podcast já é difícil imagina um filme exato imagina um filme sabe então tem esse poder esse filme tem esse poder também de você olhar pra essas instâncias de realização e tudo mais mas eu também acho que gosto mais desse resgate dos filmes anteriores porque inclusive a gente fica muito curioso pra ver pra assistir esses filmes dele cada cena que aparece é incrível assim como que ele resolve né como que ele faz o medo o terror dele e tal fica a dica aí então pro pessoal da CineBH trazer o Jairo pra dar uma masterclass no próximo ano e fazer diálogos históricos com os filmes dele o Jairo também faz o Jairo no filme também faz crítica aos críticos exatamente bom acho que esses foram os principais destaques como é uma mostra que acontece durante a nossa vida cotidiana e não como a gente costuma fazer né quando a gente vai cobrir um festival que a gente sai de BH e fica por conta é um tanto corrido pra gente né porque a gente tem que escolher quais filmes assistir no meio de uma rotina de trabalho com outras coisas na rotina de estudos então a gente acaba perdendo muita coisa e eu fiquei pensando assim no tanto de atividades e na diversidade que é porque por exemplo tem a mostra cidade em movimento que eu gostaria muito de ter visto algum deles porque eram filmes falando da cidade de BH né filmes falando da grande BH mas um deles eu já vi que é o Obreiras e eu recomendo da Ana França Gabriela Albuquerque e Isadora Fachardo esse a gente viu lá em Tiradentes a gente viu em Tiradentes é muito bom ele é bem massa tá circulando bastante inclusive pelo que eu tenho visto eu já vi em outras seleções vale a pena ver mesmo quem não viu e curioso que da sessão cine escola teve espérito a revolta e eu fiquei pensando que esse era um filme que poderia também estar em mostra contemporânea é porque sim gente sessão cine escola ela é voltada para turmas escolares ela acontece de manhã essa por exemplo o espérito da revolta que foi oito e meia da manhã a gente fica vendo filme o dia inteiro até tarde da noite depois se acordar para ele ver um filme oito e meia da manhã é complicado e a gente pode porque inclusive vem escrito que são sessões exclusivas para as escolas a gente como está credenciado acredito que não é um problema mas para o público geral não é acessível não tem ingresso pois é esse é um filme que eu acho que deveria também ter estado na mostra contemporânea por exemplo mas acho que ele estreia em breve também então a gente vai ter chance de ver que fica aí a dica para assisti-lo também bem importante que ele fala dos movimentos estudantis e tem uma linguagem e um ritmo muito bom assim da mostra da mostra Brasil Cinemundi que é essa mostra que eles fizeram de resgate dos 10 anos do Brasil Cinemundi que são os encontros de mercado de coprodução que acontecem durante a CineBH teve A Sombra do Pai da Gabriela Amaral Almeida eu espero que as pessoas tenham ido porque eu amo a gente já entrevistou a Gabriela já falamos sobre o filme aqui no Cinematório e teve também O Elão Não Acredita na Morte do Ricardo Alves Júnior Ambos têm críticas no nosso site Sim Outra mostra dedicada para crianças que é a mostrinha e que teve Tito e os Pássaros Tito e os Pássaros eu sempre recomendo quando posso Excelente Porque esse filme é excelente Uma animação do Gustavo Steinberg André Catoto e Gabriel Bittar Muito, muito bom Recomendo também fortemente Esse já está inclusive disponível no streaming para quem não ouviu no cinema já dá para ver ele nas plataformas digitais E além dos filmes assim eu gosto de destacar sempre as outras atividades por exemplo os debates os encontros os workshops tem até laboratório de roteiro também oficina de crítica análise de estilos cinematográficos então é uma mostra de curto tempo curto período mas que envolve muitas atividades e bom para o ano que vem fiquem atentos quem estiver em Belo Horizonte não percam porque é muito interessante assim não só as sessões como a gente já comentou aqui vários filmes que a gente indica mas também essas outras atividades inclusive atividades formativas a gente parabeniza a Universo Produção não só pela realização do evento mas também pela garra pela força pela coragem de realizar uma mostra de cinema tão bacana com essa intensidade de atividades nesse momento tão difícil que a gente está passando no setor audiovisual aqui no Brasil muitas ameaças cortes de verbos perda de patrocínio censura as notícias são as piores chegam a cada dia festivais grandes ameaçados o Festival do Rio a gente está vendo a situação infelizmente correndo até o risco de não acontecer por falta de grana então assim a gente só tem mesmo a parabenizar a Raquel Alac a Fernanda o Quintino todo mundo aí que é da Universo Produção e traz essa mostra para a gente e também Tiradentes Ouro Preto que são as outras mostras que a Universo realiza e a gente tem sempre muito prazer de cobrir estar presente nesses eventos e valorizar a realização deles porque o nosso cinema precisa muito dos festivais e eu acho que são assim esses três são exemplares da importância que é você reunir as pessoas cineastas realizadores pesquisadores críticos e claro o público exatamente é um trabalho assim exemplar mesmo e eu também gostaria de parabenizar por tudo inclusive nessa questão de mercado dos encontros de coprodução por exemplo A Sombra do Pai que foi que saiu de um desses encontros também essa possibilidade de financiamento que acontece aqui de internacionalização que era o tema da mostra esse ano então é isso gente estamos aqui pra poder sempre dizer que precisamos olhar pro cinema brasileiro precisamos cuidar do cinema brasileiro e essas mostras esses festivais é apenas um dos lugares que precisam continuar existindo pro cinema brasileiro continuar existindo também então é isso é isso sigam o cinematório nas redes sociais é só procurar por cinematório no instagram twitter facebook você nos encontra e claro procure a gente também no spotify curta aí o nosso podcast nosso canal no youtube todos os lugares aí você procurar por cinematório prestigie lá a gente e claro também conheça ali a nossa campanha de financiamento coletivo porque a gente também precisa de ajuda pra poder manter o site no ar manter aqui os podcasts pagar as contas aqui pra manter tudo isso pra vocês então conheçam lá é só clicar no banner que tá aí no post desse episódio e também na home do nosso site cinematório.com.br grande beijo gente até a próxima um grande abraço pessoal até mais tchau tchau